O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa terça-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente é sim de verdade. Obrigado Senhor pela noite feliz e o sono de descanso. Obrigado por tudo, continua conosco, não nos abandone. Nos abençoe e nos livre de todo o mal. Máximo respeito. Shalom Adonai.